oi pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo certo e hoje é dia das crianças eu vou abrir o presente do meu pai e da minha mãe que eles me deram e vai ser muito legal e eu estou curiosa para saber o que é então vai deixando o seu like, se inscrever no canal e apertando o sininho das notificações para eu perder o sininho de novo então bora começar esse vídeo vamos começar bem que eu estou super curiosa é o que você imaginava? ela já tinha apertado o saco antes para saber o que é vê se pode eu quero abrir muito vou cortar essa tem zíper também? é agora eu vou abrir olha aqui aqui está a coxa que a gente tem que colocar na água vem quantas LOL aí dentro? aqui tem uma LOL com acessórios é deixa eu ver o que tem aqui dentro olha olha aqui vem duas LOL dentro desse coração vem a sister e a outra granona vem o pet e a granona vem o pet? eu achei que era pequenininha agora eu vou tirar agora olha aqui aqui tem gente falando o que eu vou fazer mas eu não vou precisar disso então eu já vou começar a abrir essa surpresinha só a outra que desmancha na água? é, só que é mas aqui é acessórios da LOL que a gente pode colocar nas LOL ah, o ó ah, também desmancha calma não, não aperta não tem massinha não aperta é a massinha da LOL pet deixa eu ver aqui, ó é a massinha da LOL pet ah, é massa areia massinha da LOL pet que legal eu vou desmanchar, está aqui? tá que legal sapatos Olha só Olha esse sapato, que lindo Olha esses sapatinhos, que fofura Que legal Esse não desmancha Descobri que esse aqui é Mascarei E eu nunca tive uma LOL Uma Big LOL Mas essa daí eu vi que não é a Big LOL É um outro nome É o que? Deixa eu ver aqui na caixa Big Surprise Big Surprise? Ah Big Surprise Agora a gente já tirou todos os pacotinhos Agora a gente pode abrir Essa é azul A tia Azul, olha Que linda a cor Eu amei E tem uma tiara É a tiarinha Aqui ó Calma, deixa eu tirar É uma tiara E passa a minha Parece que era as tiaras da Paquita Da Xuxa Acho que nem é da sua época Deixa eu tirar essa então pra lá Agora vamos para a próxima surpresa Esse não veio Ah, não veio massinha? E é a roupinha Porque a roupinha não pode ficar tão suja Eu acho Ela tem um lacinho É um lacinho Esse que parece roupa de marinheira Parece Abri Também não veio Tem outro vestido Ah, ainda que abriu Coloca em outra Slows Ah, vem mais de uma roupa É, pode colocar em outra roupa Uma sereia Uma sereia Essa aqui é uma sainha Desse vestido Agora a próxima roupa de marinheira É mesmo Aqui também vem uma sainha Porque Tá pesado? Tá pesado? Não É azul Desmeixando Mas tá faltando um ainda É uma roupinha Tá faltando um? Não são seis bolinhas? Sim Ah, é verdade E essa aqui é uma roupinha Outra roupinha? É uma roupinha de ginástica Ó Roupinha de ginástica Ó, um maiô? Um biquíni? Sim Alguma coisa assim? Agora não pode entrar na piscina, né? Aham É... Como é o nome disso? Um coração É, vamos colocar o coração dentro da... Olha Ela é rapidinho Tá desmeixando? A Ana Clara não aguentou de sorrir? Por quê? É muito legal Tá arrancando as casquinhas É muito legal É muita curiosidade Olha aqui que legal Com muita curiosidade pra saber o que é Deixa eu abrir agora Aqui tem um negócio pra abrir Nossa, vem mais pacotinho ainda pra abrir Não é Vem três Ok, aqui tem como colocar a LOL Não é? A gente tem que ir pra fazenda ainda É Olha aqui o cabelo dela brilhoso Olha o cabelo dela com brilho Olha o tamanho nico E o cabelo dela brilha muito Ela muda de cor Parece um bode Ela muda de cor Tem que trazer água Tem que trazer água gelada Tá Último pacote E a nossa LOL Ah, e ela é parecida com a Pet É, o cabelo dela brilha muito Muito linda Coloca a roupa nela agora Ela cospe? Deixa eu ver Cospe Ela chora Ela cospe Ela cospe E coloca o pet pra ver se ele vai mudar de cor Vamos ver Acho que sim Ah Ele ficou branco? Não Não Ele não muda Não Faz nada não Acho que é porque a água vai estar quentinha Bom pessoal, esse foi o meu presente O meu pai e da minha mãe De dia das crianças Eu amei porque foi uma big love Então, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E aperte as notificações Para não perder nenhum de novo Então, tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau E deixe seu like Tchau Tchau